Fala aí, molecote! Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, você que gosta de fazer dinheiro assistindo jogos de futebol, trabalhando com trading esportivo, que coisa linda, né? Assistir jogos de futebol, fazer uma grana, mas tem que estudar, lindão. Se não estudar, o negócio não rola. Então a gente tá aqui pra isso. Bora estudar que hoje temos vários jogos aqui bem legais pra trabalhar, tá bom? Hoje é dia 21 do 7 de 2020. Antes, já senta o dedo no like aqui no vídeo pra você não esquecer que você tá ligado, que você se esquece lá no final, né? Já deixa o like agora. Já é sério? Deixou aí? Ricardo, se eu não gostar do vídeo no final, deixa o dislike sem problema nenhum. Deixou? E ó, eu quero ver o seu palpite aqui, seu palpiteiro. Senta o dedo aqui embaixo, comenta o que você acha pra cada um desses jogos aí. Conforme eu vou falando, vai deixando o seu palpite aqui embaixo também. E se inscreva no canal, porque a tarde nós faremos live, se você não estiver inscrito, o YouTube não vai te avisar. Se inscreva agora no canal, você que não se inscreveu ainda, clicou aí. E do lado da inscrição tem um sininho, clica no sininho pro YouTube te avisar. E, pra não perder de jeito nenhum as lives e as aulas, aqui na descrição do vídeo tem um link do Telegram, tá bom? Vou deixar também no primeiro comentário do vídeo. Clica e entra na comunidade do Telegram pra você não perder, que eu mando os links todos lá. Fechou? Bora! Olha, que treta pro Watford e pro Arsenal, hein? Pro Arsenal não, pro Aston Villa. Duas equipes disputando pra não serem rebaixadas. Cara, você tem noção do quanto isso representa financeiramente? Permanecer na Série A da Premier League é muito importante, é o dia mais importante da vida do Aston Villa e da equipe do Watford. Só que vão enfrentar nada mais nada menos do que Manchester City e Arsenal. Vamos dar uma olhada nesse jogo aqui do City contra o Watford. Olha só como nós temos aqui essa situação. Primeiro, Norwich e Burnham out rebaixados. Pô, Ricardo, mas o Burnham ainda pode chegar a 34 pontos. Mas, cara, olha só, saldo de gols é o primeiro critério de desempate aqui. E olha só, a quantidade de gols que o Burnham já tomou. Não tá num bairro, já era. O Burnham está fora, tá rebaixado, tá fora. Então, olha que sobra. Aston Villa que vai jogar com o Arsenal, o Watford que vai jogar contra o City. E você tem aqui o West Ham. Aqui na briga, ainda com 37, o West Ham ainda pode cair. Por quê? Olha só. 31 pontos a gente tem o Aston Villa. O Aston Villa pode ter 6 pontos para disputar. Então, 31. Ele pode chegar a 37. Vamos dar uma olhada aqui em saldo de gols. Isso aqui é importante a gente ver para o West Ham. 47, 57. Tem 13. 13 o West Ham tem aqui. E aqui 39, 49. É, o West Ham já não vai conseguir. E, cara, para alcançar o West Ham vai ser uma tarefa, pode até alcançar em questão de pontos e empatar aqui 31 para 37, mas o West Ham não vai conseguir pegar o West Ham no saldo. O West Ham vai ser salvo pelo saldo de gols. É por isso que o West Ham vai ser salvo, porque o Aston Villa não vai conseguir produzir essa quantidade total de gols aqui para chegar. Esse é o problema do Villa. Agora, então, a briga fica aqui entre Aston Villa e o Watford. E a equipe do Watford, 34, 45, 20. O Watford também não consegue pegar o West Ham. Enfim, Aston Villa e o Watford. Uma dessas duas equipes vai para o buraco. É muita grana que envolve aqui. Vai para o buraco. E o Aston Villa vai pegar o City e o Aston Villa vai trabalhar com o Arsenal. Vai jogar contra o Arsenal, que não disputa mais nada também. O Arsenal não vai conseguir disputar essa vaga aqui da Europa League. Não vai conseguir chegar. Essa vaga vai acabar ficando com o Tottenham. Vai acabar pegando essa vaguinha aqui da qualificação para a Europa League. Então, o Arsenal também vai jogar para cumprir tabela. Os últimos dois jogos aqui. Enfim, não consegue. Mas muito difícil o trabalho. Odds, vamos dar uma olhada. O Watford. 9,8 contra 1,34 do Manchester City. Se o City vier para jogar bola como tem jogado, é back. O Manchester City é 1,34. Não vejo nada diferente disso para fazer. Ah, mas tem a necessidade de vitória lá da equipe do Watford. Cara, tem tudo. Mas qual a necessidade de... O time não jogou nada. A competição inteira vai jogar agora. Então, não é qualquer equipe. É contra o City. Se fosse contra um Sheffield, contra um Leicester, que não está bem, é uma coisa. Mas vai pegar o City, coitado. Complicadíssima a vida do Watford. Então, o Watford vai ter que torcer para quê? Para o Arsenal. Vai ter que torcer para o Arsenal ganhar o seu jogo do Aston Villa. E o Aston Villa, por sua vez, vai ter que torcer para o City. E ganhar o seu jogo do Arsenal. Eu acho a vida do Aston Villa menos pior do que a vida do Watford nesta rodada. Porque o Arsenal não tem lá uma equipe fortíssima. Não tem lá uma equipe fortíssima. E o Aston Villa pode tentar alguma coisa aqui contra o Arsenal, sim. Por que não? Mas são dois jogos muito complicados. O jogo do Arsenal. Olha só, 3.4 para o Arsenal, 2.18 para o Aston Villa e 2.18 para o Arsenal. Ricardo, dá para trabalhar a back-Arsenal? Cuidado. Cuidado nesse back-Arsenal, mas vamos para o live. Cara, se o Arsenal jogar bola, jogar o que sabe, tem muito mais time do que a equipe do Aston Villa. Mas vai ser um joguinho bem perigoso, porque o Aston vai fazer o jogo da vida. Mas, mesmo assim, não conseguir superar a superioridade técnica do Arsenal, não dá um back-Arsenal aqui, não vejo problema algum em ter um back-Arsenal aqui a 2.15, 2.20. Mesmo com esse must-win aqui do Aston Villa. Vamos ficar ligados aqui nesse jogo, tá bom? Vamos lá, o que mais a gente tem? Atalanta e Bolonha, Sassuolo e Milan. Isso aqui estão outros dois jogos bem interessantes aqui para a gente acompanhar. O Atalanta, cara, é muito difícil, muito difícil. Mas você tem mais 12 pontos para disputar. Mas, enfim, não vai chegar na Juve. Mas está disputando aqui uma segunda colocação. Está disputando grana. Já está classificado aqui para a Champions. Está disputando agora grana com quem? Junto com a equipe da Inter e Lásio. Então, é isso que a Atalanta joga por isso. Vai pegar o Bolonha. O Bolonha já não está disputando mais nada na competição. Está de férias. O Bolonha pode fazer mais 12 pontos. Vai chegar a 43, 53, 55. Quem que ele chega? Ninguém. Não chega em nada, não ganha nada. Então, o Bolonha já está jogando por tabela. O que nós temos aqui? Vamos dar uma olhada aqui nas odds aqui para esse jogo. Cadê aqui? Atalanta e Bolonha. 1,32 a Atalanta. Bolonha, 10,5. Under 2,5 a 3,65. Goleado da Atalanta, 3,25. Vamos ver o time, vamos ver o time, cara, que a equipe da Atalanta vai colocar para jogar. Isso aqui é importante. Será que vem todos os caras para campo? Será que vem o seu trio ofensivo para campo? Porque no último jogo não veio. Pô, mas goleou também no último jogo. No último jogo do Atalanta. Não, cara, não foi esse jogo aqui. Pera aí, deixa eu dar uma... Cadê aqui? Atalanta. Último jogo da equipe do Atalanta. Foi esse jogo aqui? É verdade, verdade, verdade. Ele goleou contra o Brecht. Cara, são tantos jogos, estão um atrás do outro aqui. Foi 6x2 contra o Brecht. E empatou aqui o último jogo no dia 18 contra a equipe do Verona. Então vamos ver qual a equipe que a Atalanta vai colocar em campo. Se vier com um time muito forte, cara, eu não vou no back Atalanta 1,32. Eu vou no back goleado da Atalanta para tentar pegar essa goleada da Atalanta. Pegar pelo menos uns dois golzinhos da Atalanta ainda no primeiro tempo. Quem sabe? Porque é um time muito agressivo, como você já sabe. E o Bolonha já está jogando aqui para completar a tabela, certo? E Sassuolo e Milan. O Milan, cara, o Sassuolo também já não... A equipe do Sassuolo também tem 12 pontos para fazer. Vai de 48, 58, 56. Pode chegar onde? No Milan, mas não chega... Não vai conseguir pegar nenhuma zona de classificação aqui. Então é uma ótima equipe. Você viu aí o jogo que a equipe do Sassuolo fez aqui contra a equipe da Juve. Então é uma equipe muito, muito encardida de se jogar. Está 5 jogos aqui sem perder. E vai pegar o Milan que está aí numa fase interessante, está numa fase boa também. Só que o Milan, cara, o Milan tem chance. Está com 56 pontos. O Milan está disputando junto com o Napoli e Roma. Essa vaga direta aqui para a Europa League. Então é isso que eles estão disputando aqui. Então o Milan, e vem numa fase legal, vem numa fase boa. Vai ser um jogaço, cara. Vai ser um jogaço. Eu acho que esse jogo, ele é o clássico. É o time... É o jogo que pode ser mais bonito aí de se ver. Rods, vamos dar uma olhada aqui. Sassuolo, 3,75. Milan, 2. Muito cuidado aqui nesse back Milan, você que está de olho no back Milan. Mas muito, mas muito, mas muito cuidado mesmo. Porque a equipe do Sassuolo, por mais que não esteja disputando aí, não tenha mais chance para nada, vem muito bem. E, cara, tem jogo ainda. São 4 jogos, a equipe tem que jogar bola. Não tem mais como classificar em nada. Mas os caras não estão lá de férias, exatamente. Tem feito antes, tem feito bons jogos, tá? Muito difícil, muito difícil qualquer coisa pré-live. Mas é um jogo que dá para trabalhar back Milan ou back Sassuolo, ou lei Milan ou lei Sassuolo. É jogo para live. Vamos para o live. A equipe que se destacar, eu prefiro que o Sassuolo se destaque. Porque se o Sassuolo estiver melhor, a gente tem um back Sassuolo a 3,75. Se o Sassuolo estiver muito bem para o jogo. E se for o Milan, a 2. Então, são dois backs muito bons. Mas se o Sassuolo estiver melhor, melhor ainda para a gente. Em relação ao mercado de gols, under 2,5, 3,10. Expectativa extremamente over. Então, se o jogo ficar brigado, mas no meio de campo, as equipes não estiverem chegando, eu vou tentar pegar alguma correção nesse under aqui. Fiquem ligados aí, porque pode ser bastante interessante para nós trabalhar. Beleza? E, o que mais nós temos? O que mais nós temos? Vamos ver o jogo do Sporting contra o Vitória de Setúbal e o jogo do Aves contra o Benfica. Vamos dar uma olhada aqui nesses dois jogos. Vocês sabem que já tem o Porto aqui campeão. O Benfica já é segundo colocado aqui na competição. Faltam dois jogos aqui ainda. O Sporting não tem como alcançar. Agora, a briga do Sporting é contra a equipe do Braga. O Braga perdeu o último jogo aqui. Já fez 33, mas o Braga não pode nem alcançar, deixa eu ver, mas 57, 57, pode chegar a 60 pontos. O Sporting ainda pode perder essa vaguinha direta aqui para o Braga, porque o Braga tem mais um joguinho para fazer. Então, o Sporting precisa dessa vitória para garantir a vaga direta aqui para a Europa League. É uma competição importante, é uma competição internacional. Então, o Sporting joga para isso. E o Vitória de Setúbal ali com 30 pontos e 32 jogos. Pode fazer ainda 6 pontos, chegar a 36 pontos a equipe do Vitória de Setúbal. Ou seja, pode passar Belenenses, pode passar Tondela, pode passar Potimonense. Então, só que, olha só, os últimos jogos. Só toma sapecado. A Vitória de Setúbal só tomou sapecado e vai pegar um Sporting. Vai ser muito difícil esse jogo para o Vitória de Setúbal. Então, o que a gente tem aqui? 1,44 o Sporting contra os 9 do final do Setúbal. Cara, eu gosto, eu gosto desse back Sporting 1,44. Considerando essa necessidade que o Sporting tem aqui de Vitória, considerando essa fase horrível do Setúbal aqui embaixo, eu gosto, eu gosto desse back 1,44 ao Sporting. Então, vou ficar ligado nesse back Sporting aqui nesse jogo, certo? E o jogo aqui do Aves contra o Benfica. O Benfica já não tem mais nada para disputar. O Benfica já está ali, garantiu a segunda colocação. Já garantiu a vaga direta ali para a Champions e vai pegar o Aves já rebaixado. Aves, 1,18 o coração do Benfica e o Aves aqui a 22. Cara, cuidado com esse back Benfica. Cuidado, cuidado, porque, cara, às vezes o Benfica vem e traz o seu time para campo totalmente em reserva. Enfim, cara, tem muito mais time que o Aves. Mas cuidado, cuidado que o Aves já está rebaixado, pode vir jogar solto, jogando solto. Quem sabe alguns jogadores queiram demonstrar alguma coisa, já que eles vão cair. Querem demonstrar serviço para serem contratados por algum time da primeira divisão. Cuidado, cuidado, porque essa ódio lá embaixo você não pode errar. Para fazer esse back aqui a 1,18 aqui agora, tem que ser pressão absoluta do Benfica. É quase gol do Benfica em todos os ataques. É assim que você tem que entrar. Se o jogo estiver assim, beleza. Dá para trabalhar back Benfica nesses momentos aí. Se não, não. Fechou? O que mais a gente tem? Cara, tem mais alguns jogos aqui. Tem vários outros jogos aqui, na verdade, que vão acontecer. São os jogos principais aí do dia. Faremos uma live hoje à tarde, tá? Fica ligado lá no Telegram aqui. Cara, que live, que jogos vamos fazer? Estou decidindo se fazemos agora na hora do jogo do Atalanta e Bolonha e Watch for Monster City. Ou se fazemos mais tarde no jogo do Arsenal e no jogo do Milan e Sassuolo. Eu acho que vou fazer na hora do jogo do Sassuolo, que vai ser um jogão, cara. Vai ser um jogão Sassuolo, Milan, para acompanhar, tá? Então acho que eu vou fazer as 4h45 a live. Fica ligado. Se inscreva no canal para você não perder a live. Se inscreva aqui também no Telegram aqui embaixo. E deixa o seu palpite aqui embaixo, lindão. E aí, como é que vai ser esse jogo aí para amanhã? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Bora. E ó, se inscreva no canal e traga o teu amigo sério. Quando a gente bater 100 mil inscritos aqui no canal, vai rolar a live comemorativa dos 100 mil inscritos. Cara, vai ser muito louco. Muito louco, muito louco. Tá bom? Então faça parte, traga o seu amigo aqui também para cá, porque o seu amigo também vai ganhar presente. Todos vocês vão ganhar. Todos, todo mundo. Não vai ser sorteio, não. Todo mundo vai ganhar presente quando a gente bater aqui 100 mil inscritos. Tá chegando, hein? Tá chegando. Vamos lá? Deixa o seu like aí, se inscreva aí. Nos vemos na live mais tarde. Bora. Tchau. Tchau.